Olá, mais uma atividade, agora de ensino religioso. Tema, o homem e a natureza. Defensores da natureza. Muitas belezas naturais dadas a nós pelo Pai Celestial têm sido estragadas pelos homens. Nós precisamos muito da natureza. Precisamos da água pura, do oxigênio das plantas para respirarmos, o ar limpo. Precisamos das florestas, das flores, dos animais, dos rios, dos mares. Quando atacamos a natureza, todos nós sofremos com isso. Precisamos conservar e defender a natureza com carinho e usá-la com sabedoria. Ela é a casa de todos nós. A natureza precisa de nós e nós precisamos dela para sermos felizes. Certo, crianças? Então, leiam o poeminha duas vezes em voz alta, entendam e depois respondam. Por que precisamos usar a natureza com sabedoria? Vocês vão tentar responder com as palavrinhas de vocês e depois vão pedir para os familiares darem uma olhadinha para ver se está tudo ok e aí fazer as correções. Depois você vai dar um belo colorido na atividade. Em seguida, continuando com o tema O Homem e a Natureza. Número 1. Observe o desenho. Pense e depois assinale as respostas certas. Depois de colorir o desenho, você vai observar quais são as respostas certas da questão e vão marcar um X nessa questão. O que você poderia fazer para cuidar da natureza? Conservar os jardins e praças? Se você acha que está certo, marque. Respeitar as árvores? Prender passarinhos em gaiolas? Manter os rios limpos? Tratar bem os animais? Então, marque um X apenas nas atitudes corretas. Há belezas naturais e belezas criadas pelo homem. Você consegue distingui-las? Ligue corretamente. Belezas criadas pelo homem. Belezas naturais. Aí, você vai ler cada uma delas e ver para onde você vai ligar, certo? Em seguida, você vai escrever nas placas mensagens relacionadas aos cuidados que devemos ter com a natureza. Você vai fazer bem bonitinho esse cartão, colorido, escrever uma mensagem. E essa mensagem, você vai escrever da seguinte forma. Escreva nas placas um recado importante para as pessoas. Depois, não esqueça de colorir. E dá para uma pessoa que você gosta. Certo? Capriche nas atividades. Beijos!